Gente, pra começar a mostrar minha caixa detonadinha que chegou da Shopee, ó. Tá vendo? Eita lasqueira mais! Espero que esteja tudo bem por aqui por dentro, porque não é produto de quebrar, graças a Deus. Vocês já conhecem ele? Alguém aqui já usou? Ó, é o Gota Milagrosa. Gente, alguém já usou da Nath Vida? Gente, ele é maravilhoso pra tirar rachadura dos pés. Eu tava com fungos na unha, melhorou, minha unha não crescia, só quebrava, quebrava. Aí eu comecei a usar e graças a Deus melhorou, minha unha voltou a crescer, né? Ele é ótimo, maravilhoso. Aí eu comprei, porque as minhas clientes pedem aqui, tá? Então, eu já fiz aqui meu estoquezinho. Aqui, gente, deixa eu falar como que usa. Eu faço assim. Toda noite, após o banho, eu coloco no calcanhar, né? Aí, após três dias, eu vou... Tá focando? Agora tá, né? Aí, após três dias, eu vou... Coloco meu pezinho na água, né? Deixo lá um tempinho, depois eu vou colocar minha lixa e passo. Gente, é impressionante o tanto de couro morto, de célula morta, que chama, né? Que sai do pé. Vocês vão amar esse produto. Quem nunca usou, vai gostar de usar, ó. Quando vocês pesquisam aí, ó. Bota milagrosa, tá vendo? E a cachorra do vizinho tá lenjoando. Então, vocês não vão se arrepender. É muito bom. O pé fica fininho, uma maravilha. E aqui no... Como aqui no Nordeste é muito quente, né? Meu pé racha muito. Então, eu sempre tô usando ela, tá? Então, recomendo muito pra vocês. Eu vou terminar esse vídeo, senão a cachorra não vai deixar eu terminar, tá bom? Eu vou deixar o linkzinho de onde eu comprei, tá? Aqui no box de informação do vídeo. E vocês vão lá comprar de vocês também. Caso vocês nunca tenham visto falar em bota milagrosa, Eu tenho certeza que vocês vão gostar assim como eu gostei. E as minhas clientes também tá gostando, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.